Não, não vou pro hospital, meu trota. Tô trabalhando sem máscara e colocando minha cara, até minha vida em risco. Porque eu tenho 54 anos, eu não sou novinho. Não, gente, mas o Celso, a gente tá aqui de prova, vocês não tão entendendo. Ele é a pessoa que mais se cuida, que mais se protege, mais se previne. Ele é assim, ó, não tem, não conheço uma pessoa que se cuida mais com você. Não, e não só aqui. No próprio SBT você nem chega a comer. Com medo de encostar nas coisas. Eu criei um protocolo pra fazer desde o começo que foi muito sério, assim. E deu certo porque eu não peguei Covid. Graças a Deus. Muitas pessoas fizeram um programa comigo, mesmo testadas e dando negativo. Na segunda-feira, positivaram. Estavam perto de mim. Aliás, mando um abraço pro meu diretor Gargalaca, que tá se recuperando agora de Covid também. Imagina, meu diretor. Não, ele vai se recuperar rapidinho, Gargalaca. Rapidinho, rapidinho. E a camareira minha teve Covid. Então, só eu limitei o número de pessoas que iam ter acesso ao meu camarim e à minha pessoa. Então, foi meu diretor, meu maquiador e a Zezinha. Maquiador. Eu fiquei durante esse ano e meio fazendo maquiagem em casa. Por isso que tava daquele jeito. Por isso que tava daquela mercadoria. Aliás, hoje, eu ia falar pra você. Hoje eu fiz um tutorial de maquiagem, porque minha pele é um pouco vermelha, né? Tem as manchinhas vermelhas. Eu acabei de escovar o dente. Eu peguei um tubinho aqui, daquela base. Aham. Eu lipo e fiz assim. Eu não enxergo mais, né? Eu não enxergo mais. Não enxergo que eu tô velho. Não enxergo que eu tô com ruga. Eu não enxergo. Minha pele pra mim é linda quando eu olho no espelho, assim. Não, tá ótimo. Aí eu peguei, passei assim. Falei, nossa, a Tatá vai dar risada. Só tem aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Não, tá bom. Não, eu não passei em tudo. Eu não fiz maquiagem. Eu só tampei o vermelhinho aqui e o bigode aqui, só. Tá ótimo. Tá bom. Tá. Eu que não passo. Só venho. É, mas você é novo, né? Você vai ver que 54. Não, ela já fica, já. Você tem que começar a fazer botox. Você não acha, Celso, que ele tem que se prevenir? Porque isso é preventivo. Ele teria que fazer um preenchimento no bigode chinês, que ele tá vendo ali o bigode chinês. E aqui, ó, na testa. E aqui na testa também. Eu quero virar o Rodela. Sabe o Rodela? Você achou que ia casar com o galã, casou com o Rodela? Puta merda. Tá igual. Para! Não quero perder a imagem que eu tenho de você, amor. Lança o canal Rodela, gravando só assim, ó. Eu não consigo. Na sua Rodela. Eu falo pro Julio, amor, faz um botoxinho. Aí ele, eu não, vou ficar toda dura igual você. Eu falo, não, mas eu acho que isso, ó. É, eu tenho medo de perder a expressão, tipo, pra apresentar os vídeos assim, ó. Eu não tenho botox agora, não tenho botox. Eu tô sem fazer nada pra muito tempo. Mas tá ótimo, então. Mas você sempre fez preventivo, não foi? É, mas fiz, não muito, porque eu sou meio, sou meio Julio assim também. Ah não, para, me ajuda. Não, eu toco, eu toco o, toco o ferro. Não tô nem aí.